Música Um passeio pela história no Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros. Música Nesta semana, a TV Cresce visitou o Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros, mais uma unidade que faz parte do roteiro cultural da cidade de São Paulo. Inaugurado em 2005, o local recebe diariamente pessoas interessadas em conhecer mais sobre a história e dia a dia destes policiais. O Centro de Memórias é dividido por salas. Em cada uma, estão espalhados instrumentos utilizados na rotina de trabalho e fotos, como a sala dos extintores, a sala de remoção e salvamento, com diversos equipamentos utilizados para o resgate de pessoas e a sala de materiais, com machados, motosserras e outros itens necessários para o bom trabalho dos bombeiros. Música O Corpo de Bombeiros aqui criou esse Centro de Memórias justamente para guardar a história do bombeiro e resgatar a história, a memória de muitos soldados, muitos bombeiros que batalharam por esta causa aqui. Na sala de cinema, os visitantes assistem a um pequeno filme, que conta a história da evolução automobilística do Corpo de Bombeiros, mostrando desde os primeiros carros utilizados até os atuais, mais modernos e usuais. Há ainda a Sala dos Grandes Incêndios, onde três dos maiores incêndios ocorridos na história de São Paulo são ilustrados através de grandes fotografias. São eles o Edifício Andraus, ocorrido em 1972, o Edifício Joelma, de 1974 e o Edifício Grande Avenida, de 1981. As fotos relembram momentos marcantes de cada um deles. Durante a sua visitação haverá aqui monitores, que vão acompanhar vocês aqui nesta visita. Pode ser eu, pode ser outros colegios que aqui trabalham também. Se for a minha pessoa, vai ser um grande prazer recebê-los. Muito obrigado. Para saber mais sobre o roteiro cultural e agendar visitas, entre em contato com o setor de programas sociais da PM, através dos telefones 3327 7062 e 3327 7175 ou pelo e-mail 5EMPMprogsociais.sp.gov.br. Fique ligado no Cresce em Forma da próxima semana e conheça mais uma unidade pertencente ao roteiro cultural. Fique ligado no Cresce em Forma da GrapeHA e conheça mais uma unidade pertencente ao roteiro cultural. Obrigado.